Nesta última sexta-feira em a Fazenda 14 teve uma festa e muita gente saiu do controle, comeram e beberam demais e na próxima festa a produção vai entrar com providência e todo mundo não vai poder beber tanto. Pois é gente, o André passou mal e acabou até levando injeção na veia porque estava muito mal e vomitando bastante, houve boatos de que ele vomitou até sangue, ele deitou em sua cama com medo de vomitar de novo e colocou um balde para que se ele vomitasse, vomitasse dentro do balde. E vocês o que pensam disso? Deixe no comentário sua opinião, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.